Até onde chega a ação de criminosos no furto de fios de cobre? Mais de 1.600 doses de vacinas foram perdidas em passos depois que a fiação de uma unidade de saúde foi roubada, entre elas, 190 vacinas contra a covid. Prejuízos também na APAI. Equipes da instituição se esforçaram para salvar alimentos e remédios por falta de energia elétrica após o furto de fios. A Praça Central de Passos também ficou no escuro. Pelo menos seis postes tiveram a fiação furtada. O impacto desse tipo de crime não é pontual. Impacta toda a coletividade nesse sentido de que o cidadão pode ficar sem algum tipo de atendimento de um serviço público urgente ou um comerciante tem que permanecer com o seu estabelecimento fechado até restabelecer a energia do seu empreendimento. 12 mil reais. Esse foi o prejuízo para o Maurílio. O Teatro Rôteri foi furtado três vezes só este ano. Ficamos quase 50 dias com o teatro fechado. Isso a gente teve que modificar, realocar o curso de teatro, realocar ensaios. Para a gente é um prejuízo enorme. A gente teve que modificar a parte estética do teatro. A gente teve que soldar duas barras U, fazer uma gaiola, colocar a concertina, o que descaracteriza o espaço cultural. Ficou mais parecendo um presídio, infelizmente. Os criminosos furtam os fios, retiram o cobre e revendem o material. O cobre é derretido, transformado em lingote e vendido para indústrias que fabricam os fios novamente. Um ciclo que parece não ter fim. O material é subtraído na rua, nas casas das pessoas, chega na indústria de base, a indústria de base devolve para o comércio. E, às vezes, a pessoa que foi vítima de um furto de cobre vai lá no comércio e compra esse material que se originou de maneira ilícita. Nesta empresa de reciclagem, o dono faz a nota fiscal de todos os produtos que chegam e também dos que saem. Tudo para ter um controle ainda maior. Depois que começou essa onda de roubo, de materiais, a gente sempre pede os documentos da pessoa para a identificação, para pôr na nota, tudo para identificar a pessoa. Porque a polícia chegar aqui e fazer uma fiscalização, já tem os dados da pessoa na nota. E, segundo o comerciante, não é difícil ouvir propostas de origem duvidosa. Parece muito. Liga para a gente. Não tem como você comprar. Não, compra no escuro. Eu não posso dar meu documento. Eu falo, não tem jeito. Porque se a polícia chega aqui e vê o material aqui, eu não tenho nota, como é que faz? A Polícia Civil de Passos apreendeu cerca de uma tonelada de fios de cobre de setembro de 2020 até junho deste ano. Na operação eletroplessão, mais de 50 pessoas foram presas. Mas, segundo o delegado, apenas a ação policial não tem sido o suficiente. É preciso atuar também na causa do problema. É necessário fiscalização pela Receita Estadual, Receita Federal, nos estabelecimentos que estão envolvidos nessa cadeia produtiva para evitar que material ilícito ingresse ali.